Música Foi um domingo de muita animação e alegria para os mototaxistas de Bacabal. Afinal, era a comemoração pelo Dia Nacional do Mototaxista. A festa teve total apoio do advogado bacabalense, doutor Emílio Carvalho, e aconteceu na Associação dos Mototaxistas. Música Estou achando muito bom, muito maravilhoso, estão de parabéns à organização do Mototax. Estão todos de parabéns, todos dois, o Emílio e o Davi Bradão. Estão todos de parabéns. Maravilhoso, Brega Baslão. Ótimo, maravilhoso, bem organizado. Parabéns à direção, ao nosso presidente Zapata. Estão de parabéns pela festa. Só tenho a agradecer por tudo, pelo nosso deputado. E foi uma festa maravilhosa. Eu estou achando muito bom, beneficente a nós Mototax. E aí, ainda bem que ainda tem as autoridades do município para dar apoio para nós. Uma confraternização dessa muito boa. E eu gostei de ganhar o capacete, viu? Eu gostei, eu adorei, eu amei. Presente no evento, o vereador Anderson Vian destacou a importância do trabalho da categoria e da comemoração. É um momento muito importante esse que nós estamos sendo aqui na cidade de Bacabal. Onde hoje, que é o dia nacional dos mototaxistas, o grupo político que hoje está sendo trazido aqui na Associação do Mototax, pelo doutor Emílio Carvalho, pelo deputado Davi e com o prefeito Edivan Brandão também, que é o nosso líder municipal. Estamos fazendo a nossa cota parte, está sendo doado aqui capacetes, que é um instrumento de segurança para que eles possam exercer um trabalho com mais qualidade. E o principal é o reconhecimento de todo esse grupo político a essa categoria que tanto faz o melhor pela nossa cidade. Porque nós sabemos como é importante tudo o que vocês fazem pelo nosso município. E desde já só tenho que dizer muito obrigado ao grupo político que está reconhecendo o trabalho dos mototaxistas. E os mototaxistas é só dizer parabéns pelo seu dia e muito obrigado por tudo o que vocês fazem por todos nós. O deputado Carvalho destaca que estes trabalhadores estão no dia a dia trabalhando e que merecem o reconhecimento da sociedade. É um sentimento de gratidão estar aqui hoje nesse evento. Nós que fomos muito bem recebidos, Emílio Carvalho foi muito bem recebido pelos mototaxistas. E nós temos o prazer em promover esse evento para eles, eles que estão tão importantes na cidade de Bacabal, que transportam as pessoas, os cidadãos por toda a cidade. O deputado estadual, Davi Brandão, também marcou presença no evento. Presente, o doutor Emílio fazendo um trabalho bonito na cidade de Bacabalho, que se respeita a estar perto da população. É um grande amigo na política que eu ganhei, o doutor Emílio, tendo em vista que ele preza pelo bem-estar da população, preza pelo carinho com o povo. E um amigo desse a gente tem que contar com ele, tem que apoiar. Eu apoio o projeto que eu vivo justamente por isso. Porque é um projeto que é voltado para a população, não é um projeto que é voltado por uma necessidade. É um projeto que é voltado diretamente para quem precisa. E o doutor Emílio tem dado todo esse apoio aqui. Eu quero parabenizar todos os mototaxistas. Sei que nós estamos juntos, eu sou o deputado de vocês. Podem contar comigo e estamos juntos. Aqui eu queria primeiramente, assim, Parabenizar a vocês, mototaxistas, que hoje é um dia muito importante na vida de cada um de vocês. Vocês que fazem o transporte dos cidadãos, da maioria da população bacabalense, que precisa de um transporte público, é através da mão de vocês, mototaxistas, que leva a gente de um lugar para outro, leva de casa para o socorrão. Que Deus possa continuar abençoando vocês, livrando vocês de todos os acidentes. O doutor Emílio Carvalho, que foi bem recebido na festa, frisou que o trabalho destes pais é uma tarefa árdua e que estão sempre à disposição para atender a população com seus serviços. Porque são eles que levam milhares e centenas de famílias aos seus destinos, às suas casas, a buscar um hospital, serviço público. Parabéns aos mototaxistas da nossa cidade, que fazem os transportes das pessoas por essa cidade. Quero dizer que nós estamos aqui hoje confraternizando e festejando essa data muito especial na vida de cada um. Porque só sabe a importância de um mototaxi aquelas pessoas que precisam. Quero agradecer o apoio do meu amigo deputado Davi Brandão, que tem cada dia mais somado esforços para que a gente possa continuar avançando e fazendo bem à população de Bacabal. E hoje nós viemos aqui fazer um sorteio de capacetes visando a segurança desses mototaxi para que eles tenham condições melhores de trabalho. Nós vamos continuar fazendo o melhor por nossa cidade e que Bacabal continue avançando. Muito obrigado e gratidão a todos. Obrigado e gratidão a todos. Obrigado e gratidão a todos.